Música E disse que a deputada é o que a deputada fez, antes de que a vida não passe cair de anos, por causa de sacaios de pau. Comissando, convidamos agora para o uso da palavra o secretário da administração, César Pessoa. Vamos aplaudir. Boa tarde, munícipes, boa tarde a Sra. Prefeita, representante da delegadora, Mônica Bari Viana, da Casa Civil, secretários de amigos, a prefeita, em tempo recorde, entrega já esta primeira etapa da coberta da feira livre aqui no nosso município. É importante obra que trará uma alavanca ao desenvolvimento da nossa feira, a prefeita de cima vem trabalhando compensavelmente para também melhorar o aspecto das nossas feiras, desde o curral, fortalecendo a nossa feira do grado, como também esta visão de economia e desenvolvimento que a prefeita de cima tem, que em seu plano de governo está colocando a ação, entregando a população. Estamos também comunicando, em nome da Secretaria de Finanças e Administração, que apesar da prefeita hoje estar entregando esta primeira etapa, nós ainda não vamos poder ocupar este espaço. Somente quando ela terminar a onda e sua conclusão total, é que vamos disciplinar, com os ferramentos, o local aqui de trabalho de vocês. Então explico mais uma vez, estamos entregando a primeira etapa, e vamos aguardar a segunda etapa, para somente assim, a gente, de fato, os ferramentos virem adentrar o recinto. No demais, parabenizo a todos, e agradeço a Deus que estamos vivendo este ano, com uma alva tão bonita para a nossa cidade. Muito obrigado às palavras do nosso Secretário de Administração, César Pessoa. Convidamos também, para o uso da palavra, o Secretário que, finalmente, tem a participação da saúde, o Secretário de Saúde, doutor Alain Xavier. Vamos aplaudir. Boa tarde a todos. Queria que saldasse todas as mulheres, alunos da prefeita de cima. Queria que saldasse os homens, nesse excelente Secretário do Estado, Mariana, que é da nossa região, e a gente tem que se orgulhar e saudar com o salão de palmas, essas pessoas que, prazer, a gente dá pra nossa... Bom, já como disse o nosso Secretário, primeiro já parabenizo, Zé, pelo empenho, pelo tempo recorde, pela sua habilidade, coragem, compromisso com a Prefeitura, e sim, está parabeniz, Zé. Então, já que as verdades têm que ser dita, eu vou logo dizer mais uma aqui. Eu acredito que dentro do Tabelo vai ter uma casa que tenha um casal que construiu mais que uma cidade do que a casa do Fuscelino. Porque eu vou dizer você, é o casal de obras, é o casal que constrói, um ajudando a conselhão e a outra administração. Parabéns, Dona Vizinha. Se a verdade constrói, me perdoe, agora acho que tem que ser dita. É com orgulho eu dizer, eu sou da cidade de Serra Talhada, mas eu tenho orgulho dizer que sou cidadão do Tabeletes. Com muito orgulho. Com muito orgulho. Cada vez que eu amo mais, cada vez mais na rua, ainda mais que a cidade da maior maravilha. As pessoas que conhecem, que aprendem a fazer bizarro, praticamente todos aqui eu tenho relação de falar oi, tudo bom, e sair aqui tem que ser feito. Não é juntar uma patopinha, é patar, às vezes, na casa de um, na casa de um. Vamos andar no povo, vamos andar na rua para sentir o sentimento das pessoas. Sentimento das pessoas para a senhora do Messias. É de gratidão. Isso aqui é uma obra que vai ficar na história. Meus filhos vão ver, meus netos vão servir deles, meus bisnetos e todos vocês também. Todos também de vocês. a vida dá parabéns mais uma vez. Como a gente já dizia ontem, vai faltar a coleta para tudo a assinatura. para tudo o reconhecimento. Mas, vou falar em poucas palavras, a saúde é importante porque, de qualquer forma, nós temos a vigilância sanitária e temos que trabalhar junto com essa obra e fiscalizando, olhando as pessoas, trabalhando da forma certa e fiscalizando para que vocês tenham realmente esse espaço aqui como um todo sendo serviço para a população da melhor forma possível. Então, aqui são minhas palavras. Queria agradecer. Semana de assinatura, segunda semana de obras, ela está encerrando seu ciclo hoje, mas tenho certeza que vai... É, o ciclo, o ciclo, né, porque vai entrar na questão da eleitoral. Mas, vai deixar seus secretários que eu tenho certeza que são todos competentes para continuar, porque segunda-feira tem mais, mas é os secretários que vão inaugurar. então, é, então, é o serviço também, porque, aqui é o seguinte, a mulher acorda, eu não sei, eu não sei que horas dói, eu não sei nem se torna, mas cinco horas está no batendo, cobrando. Cinco horas da manhã já começa a mensagem, e aí, bora pegar no batendo, é assim que ela trabalha. Horário, compromisso e verdade. se a verdade dói, então, vamos ficar com o louco, vamos ver. A verdade é essa. Obrigado. Muito obrigado as palavras do nosso secretário de saúde, doutor Alan Xavier. Só uma informação aqui, pela manhã, para quem não estava acompanhando essa maratona, hoje, já hoje, dez horas da manhã, a prefeita de Cianelo, vocês sabem que a prefeita de Cianelo já assinou a licitação para a construção de uma creche, de uma obra no valor de mais de três milhões de reais, hoje, já hoje, lá no bairro Espírito Santo Velho. Recordar é bom e é viver. Convidamos para uso da palavra o secretário de Relações Institucionais, Tadeu Sampaio. Vamos aplaudir. Excelentíssimo, senhor prefeito do município, Maria Valdeniz, do Estorro, Excelentíssimo, representante do governo do Estado, da Lugiana, com o diretor da DAP, com o amigo Pedro, senhor vereador, vereador de Jalva, colegas secretários, meus senhores, secretário, assessor especial da prefeita, secretário, conselheiro, Dito Brandino, onde fez história, em Cabira, meus senhores, minhas senhoras. em nome da família Matéia, que são feirantes deste local e data, gostaria de saudar todos os feirantes que aqui exploram a atividade comercial. É um verdadeiro sonho a cobertura desta feira. E em nome de todos os comerciantes, eu gostaria, em amplitude de Leonardo, do Zé Carlos, saudar aos que comercializam estilos. Pois bem, era um sonho dos que comercializam e dos que trafegam por aqui a necessidade de uma cobertura. Se eu me falo a memória, acho que na questão de José, foi feita a construção, em seguida, aliás, a infraestrutura montada por vida do SEAC, da SAAC, O fato é que ficou pendente que é de sua importância essa cobertura. E hoje, fazendo justiça, graças à reivindicação do ex-prefeito Dinka ao deputado Férico Loteiro, o recurso foi autorizado na ordem de R$ 751 mil reais, com outra partida do município em torno de 30%, e hoje se torna realidade. Estamos aqui inaugurando a primeira etapa para que os senhores e os usuários possam fazer uso de forma como neste ambiente tão importante que será eternizado pela lembrança dessa nesta, a prefeita Lissinha, que não é disposta em fazer de tabir o canqueiro de outras. Tenho dito, ao longo das minhas conversas, que eu não sei como ela consegue, porque essa aqui é uma exceção. Eu aboço o deputado do que ela formou o modelo no primeiro legado, mas ela que fez a cobrança vindo para mim há oito anos atrás. Se tornou realidade graças ao império do ex-prefeito Dinka e da prefeita Lissinha. E é um desejo de todos. Quero aqui parabenizar a gente da gestão porque a prefeita tem que se cuidar e transformar também. Porque ela faz com que o dinheiro seja produtivo, porque existe uma cadeia ex-cognitária e a equidade da gestão. Trabalhamos, cumprimos as metas, cumprimos o percentual do funcionário, arrumou, pagamos em mim, inclusive hoje, previsão do pagamento dia 10, já está na conta dos funcionários, com a metade do F3. é a prefeita Lissinha. Direção e chupro. Então, meus amigos, nesta memorável tarde, precisamos refletir sobre a necessidade de pungência administrativa. Quem tem dado prova disso, chupro e qualidade de gestão é a prefeita Lissinha. A Ravô Pilar Ló, Tavila, se solidariza, com essa iniciativa, com o indesejo de sorte, com o segundo mandato se assuntou. Parabéns, prefeito. Parabéns, Pedro Lula. Convidamos agora para o uso da palavra em breves palavras. Daqui a pouco, vamos até a vizinha comunitária, trazendo sua mensagem ao vereador Pichão, manda salvo fadas. Boa tarde a todos. Em nome da prefeita Lissinha Mello, que eu salvo a todos aqui presentes. Em nome do representante da vereadora da Calmeira, Mário Viana, em nome do Pedro, diretor da DAPO, a gente salva a todos também aqui presentes, senhoras e senhoras. E é com mesma satisfação da Lissinha, quando a gente vê obras dessa natureza sendo entregue, sendo inaugurada e entregue à sociedade padrinha. Eu digo isso porque quantas vezes eu não venho aqui nessa feira, aqui foi grandes palcos de discussões do poder legislativo, a gente, mudança de bancas do lado para outro, questões de impostos que foi liberada através do seu governo, junto com o secretário de finanças de três e hoje isso aqui sendo inaugurado, isso é um marco, isso é um marco e sim, se chama dignidade para os feirantes para que possam comercializar suas mercadorias sim, com dignidade. Isso aqui é a transformação e candidatividade ao lado hoje, ao lado de uma grande mulher que também tem um grande homem e um grande grande esse suporte a prefeita Insemelo está vindo hoje e se transforma nesse campeão de obras. É obra dessa natureza, dessa grande estrutura como está sendo aqui construído aqui na feira, também está sendo construído os fãs de futebol para ser entregue a tabira para que a gente também possa disputar por todo o país a gente chegou agora também foi pauta de grandes discussões e gestões anteriores na Câmara de Vereadores a questão também do Corral do Lago e foi inaugurada agora na segunda etapa do Corral do Lago com 54 por mais com mais de 6 banheiros com a iluminação toda de leve de forma aérea para que os animais notou um choque e enfim tem uma obra como foi citada aqui pelo meu antecessor uma creche sendo construída num valor de mais de 3 milhões de reais no bairro Espírito Santo se a gente for divulgar as obras que estão sendo inauguradas e tantas outras que estão sendo dando ordem de serviço a gente vai amanhecer o dinheiro e não consegue então parabéns Linsinha parabéns Tavira e vamos dar continuidade a esse trabalho belíssimo que a senhora vem prestando à sociedade de Tavira aqui se estiverem alguns esperantes em nome dos esperantes eu quero aqui saudar em nome do nosso secretário de obras José Batista eu saudar todos os esperantes em nome de nossa perfeita eu saldo a todas as mulheres que comercializam aqui porque aqui tem mais mulher comercializando do que homem Mário aqui nessa mulher que homem fruto queria dizer a vocês Léo minha amiga Léo aqui tem mais mulher comercializando do que homem a meu amigo Mário a equipe de governo da nossa governadora Raquel Lira a Pedro que está aqui também dando suporte ao governo do estado nas parcerias com a prefeitura municipal através de nossa prefeita Lissinha mas dizer a vocês José Batista você está me fazendo vergonha por aí agora toda vez Mário José Batista vai falar e me lembra dessa obra e diz eu que vi uma mulher que é a prefeita de Tavira para fazer essa perdura dessa coisa eu digo Sô Zé eu tenho que ver dinheiro duas vezes 31 de dezembro de 2012 eu deixei aqui quando eu consegui o recurso federal através do deputado essa da época o Fernando Filho quando eu deixei aí meu tempo acabou quando eu dei para visitar deixei o recurso lá e o gestor que estava lá que me antecedeu simplesmente o capítulo que ele devolveu disse que ele não dava para fazer 250 mil na minha segunda gestão eu já fui aí na última mas na segunda que antecedeu que foi em 2004 que foi minha segunda gestão eu deixei 170 mil mas na minha disse que era pouco que eu dava para fazer devolver assim como também o estado de futebol eu deixei recurso duas vezes inclusive para dizer aqui agradecer a não que eu contei que foi eu que era duas vezes que mudou o recurso para me fazer esse estado de futebol mas sempre o recurso só ficava no final do meu mandato e aí eu não conseguiria realizar ficava para o antecessor e ele de fato fazia o que o sucessor devolvi os recursos duas vezes esse recurso uma vez foi 200 e a outra foi 250 agora dessa vez a gente conseguiu recurso em parceria com Jarvas o senador Jarvas de Fásco ele deu muito pouco 280 mil na prefeita de São Paulo 500 mas agora a gente vai esconder então marquem essa feira essa feira aqui foram 670 mil reais na emenda parlamentar do Fernando Boteiro perdeu um poteiro chegando na minha casa na casa toda ali em cima e a gente fez um café para ele era um dia de feira e eu disse o Fernando Boteiro você quer ir para a feira com o dia de em cima ele disse é eu não vou eu vou mas você ir para a feira agora lá no Azor eu não vou porque você bateu numa banda lá que ficou a mão vou mostrar a vocês que eu se voltar aqui eu volto essa feira com o Beto é mesmo o Beto está dizendo está aqui e aí ele chegou lá em casa já na campanha dele e aí a prefeita disse e agora eu disse eu não sei eu lá eu não vou não aí o povo vai dizer o que cadê está aqui uma mentira de novo aqui eu vou falar não Fernando eu disse bora agora dessa vez eu caramba agora eu vou dizer eu vou bater de novo e na outra semana eu bato com ele pois está certo vamos lá aí começou o gabin nos dava umas varinhas e disse ó um mentiroso aí eu quero estar dentro ai meu Deus ai minha filha tem um remitir agora não agora é verdade aí ele foi embora ele foi com 15 mil ele custou 670 mil reais aí eu disse meu filho como tá o que era é medir é uma perfeição mas a perfeita produtou 330 mil reais que essa obra custa 900 mil reais eu disse aqui a vocês que a empresa que tá construindo essa obra disse que até o dia 30 30 de julho da minha recebe essa obra pronta sem você parabéns perfeita eu não vou tomar muito tempo de vocês mas vou pedir de você você principalmente Pedro que faz parte da secretaria dele da velha Pedro nós levamos um projeto que eu quero dizer aqui a vocês tudo isso foi sonho da minha vida e essa guerreira vem realizando o sonho meu não nosso de todos os estabilhentes mas mais aqui nós temos um paico de feira a fazer uma paico de feira livre quatro editais o custo dessa obra nossa minha empresa já viu o projeto que está lá dela no palácio depois fomos lá na leque no gabinete lá falar com o secretário e a governadora quando a gente conversou com eles eu quero que vocês fazem eu sou o nosso prefeito nossa prefeita pode sair aqui 30 vamos ver que eu ver mas prefeita é só precária quatro milhões de reais prefeita mas só a senhora vai reabrir esse novo de cabelo a meu amigo Mário que conhece aqui do Pajé eu conheço a feira de cabelo Pedro não conhece Pedro aqui tem mais dez ruas que fiquem interditadas desde a terça e a quarta feira fiquem transitadas aquelas bancas de feira então eu falando com a Raquel eu ensino a dois conversando com ela e eu até disse a ela Raquel quem tem de feira é você porque eu me lembro que eu andava em caro a rua e me tava na rua e dizia ô irmão que filha bota pega outra e ela acabou com isso ela colocou concentrou todas as feiras livres no bairro em vários bairros isso foi no bairro e ela gostou da ideia Pedro sabe disso gostou da ideia de fazer essa obra e aí se Deus quiser você vai realizar esse sonho que é o sonho que eu quero ver caminhar ainda antes que morrer eu quero andar nessas ruas eu tenho uma culpa essas feiras que eu tenho crianças eu tenho hoje 61 e eu não quero ver mais eu quero ver lá do pai e é Raquel que vai fazer se Deus quiser obrigado muito obrigado as palavras do ex-prefeito do Dica Brandino terminando aqui vamos até a inauguração da cozinha comunitária mandar um abraço aqui para minhas amigas Fátima e Cláudia aqui do Boteco Novo Queixão que elas estavam sonhando prefeita às vezes eu vim ali almoçar mas eu disse agora chegou a primeira etapa do sonho da coberta da feira aqui de frutas do nosso município trazendo agora a mensagem dela e não mede esforços o trabalho não para o nome dela é Nicinha Belo boa tarde a todos os amigos e amigas gostaria de cumprimentar Mário Viana o gerente de articulação do governo de Raquel o diretor da red Pedro que aqui está presente, representando a nossa governadora. Mando um abraço para ela, Mário e Pedro. Diga a ela que eu vou visitar ela para trazer mais obras para estar aqui. Em nome do secretário, doutor Almeida, gostaria de cumprimentar todos os secretários. Em nome de Adonias, gostaria de cumprimentar todos os diretores. Gostaria de cumprimentar todos os funcionários que trabalham com amor, com dedicação. Quero que vocês sempre façam isso e os ajudem. E os senantes daqui, em nome de Noga e toda a equipe que trabalha aqui, gostaria de agradecer a todos vocês, mulheres que trabalham aqui e homens, que agora vão estar trabalhando em um lugar mais aconchegante. Hoje é um dia de grande alegria para a cabina, com muitas satisfações de trabalho para nossos chegantes e um ambiente mais confortável para os chabinenses que frequentam esse espaço. Tão importante, desde o início, minha prioridade foi garantir que todos pudessem realizar suas atividades na feira, independente do clima, seja sobre o sol, escalante ou churro. Agradeço de coração ao secretário de obras, José Batista, e toda a equipe envolvida que trabalha impensavelmente para tornar este projeto uma realidade. Sua dedicação foi fundamental para que pudéssemos entregar essa primeira etapa com sucesso. Com essa cobertura, estamos não apenas melhorando as condições físicas da feira, mas também promovendo um ambiente mais digno e confortável para todos os envolvidos. Continuaremos unidos, trabalhando para alcançar mais conquistas que beneficiem toda a nossa comunidade. Conto com o apoio de cada cidadão da Bíblia, para seguirmos contribuindo com um futuro melhor para todos. Obrigada pelo apoio e pela confiança que este seja o primeiro passo de muitos outros avanços em nossa cidade. Quero agradecer aos alunos que estarem no bar desde o manhã, esperando este momento aqui, a inauguração da primeira etapa. Todos vocês que me acompanham nesta luta, muito obrigada. Que Deus abençoe a cada um de vocês e os comerciantes que aqui no YouTube comercializam. Que Deus abençoe vocês, dê o amor de sabedoria e dê o pó de cada dia a cada um de vocês. Muito obrigada. Declam-me a existência e não me larguem esses espaços. A primeira etapa, que é a segunda, em breve, estaremos de volta inaugurando. Muito obrigado pelas palavras da nossa prefeitura, Inicinha Mello. Eu gosto de convidar todo o povo para vir para cá, para a gente fazer um convivialidade, com o Zé Luiz. Vai ter um recado, né Zé Luiz? Zé Luiz comunicador, valeu a pena de presença também. Beleza, ele me larguem a presença aqui, né Zé Luiz? Então, abraça minha amiga, Cláudia, Fata, todo o pessoal aqui dentro do Tec da Uretzinha. Vamos lá, vai ter certo, mas se pode. Vamos fazer uma foto? Vamos até a festa da Valdorema, onde teremos Guilherme Ferri, Danilo Barros, também Epinho Baqueiro e também Contratação da Comunidade. Nosso lado, já teremos Monaco Costa, a Cisão, também teremos Marga Show e Céu Marquinhos. Sempre envolvendo esse palo a mais, né? Os caras, os caras, os caras, os caras. A Cisão, a Ré Pio Jato, a Ré Léa. E o cabelo, o suja séria. A Cisão, a Cisão, a Cisão, a Cisão, a Cisão. A Cisão, a Cisão, a Cisão, a Cisão. A Cisão, a Cisão. E ainda não, e é só por uma canção É o pão que é a bola E é só por uma canção